Segunda-feira passada, o Arrumo Coreta aqui foi declarado como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Então agora está devidamente confirmado e a gente fica muito feliz. Isso é uma maneira de consolidar a nossa presença aqui na praça sem que estranhos venham tentar nos... Nenhum Al-Qaeda venha tentar nos tirar daqui. A gente vem aqui todo domingo com muito prazer. Acho que eu estou falando pelo grupo. A gente vem aqui com muito prazer há 11 anos tocar aqui todo domingo de manhã. Não somos profissionais, mas a gente se esforça bastante, né? E pelo que sai na mídia aí, eu acho que as pessoas que vêm aqui prestigiar o Chorinho gostam bastante, o que eu agradeço muito, né? Olá pessoal, agora essa roda de choro Arrumo Coreta é patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. Muito importante esse reconhecimento. Essa uma lei estadual já invigou o nosso Estado do Rio de Janeiro, declarando, reconhecendo essa atividade cultural. Que nasceu espontaneamente, nasceu de um grupo que queria estudar mais um pouco mais flauta. Vieram para a praça, começaram a ensaiar. Isso se transformou em um dos maiores movimentos culturais da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho de ser o autor da lei que reconheceu, que consagrou a roda Arrumo Coreta aqui na Praça São Salvador como patrimônio do nosso Estado. Porque isso confirma o nosso compromisso com a pauta da educação, com a pauta da cultura, da democracia, da soberania. Por isso eu quero cumprimentar a Ana Caetano e todos os músicos que participam dessa roda. Já se tornou uma grande marca nos domingos na cidade do Rio de Janeiro, inclusive com repercussão até internacional. A roda de choro Arrumo Coreta, que já é conhecida fora da cidade e fora do Estado, é também reconhecida fora do Brasil. Não é pouca quantidade de turistas circulando pelo Rio de Janeiro aos domingos. Vem a Praça São Salvador exclusivamente para assistir as apresentações dessa roda. Por isso, parabéns à roda de choro Arrumo Coreta. Parabéns aos movimentos populares de cultura da nossa cidade. Não ao gol, viva a democracia, viva a cultura do mundo. Essa roda, porque ela é aberta a todo o mundo. Sim, é isso. E também, e do manha também. É bem melhor tocar de manha, eu gosto de tocar de manha. Cada domingo. É uma boa atividade. Cada domingo podemos ir aqui e tocar com vocês. É muito gratidão de abrir essa roda. Sim, muito obrigado para esse momento. Pode falar? Pode falar? Pode. Então, meu nome é Valéria, eu sou moradora há 36 anos em Laranjeiras. E queria fazer o meu relato, parabéns ao grupo, pela beleza que é esse mundo, pela alegria, pela confraternização dos moradores. E quando isso é importância e faz bem a todos nós, em termos de cultura e em termos da cultura brasileira. É uma alegria a todo momento a gente poder participar dessa roda. Parabéns, saúde a todos os participantes, que cada vez mais Laranjeiras fiquem linda, para que a gente vença as nossas dificuldades, os nossos impassos, nesse momento tão difícil da realidade brasileira. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Aqui no Chorinho, eu não choro, eu canto, 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 canto. Chorar nunca mais. Domingo eu não choro nunca mais. Coisa linda, linda, linda. Oi, pessoal. Eu sou de São Paulo, interior, e tenho uma hora que me traz aqui no Chorinho, cada vez que eu venho passear no Rio. É maravilhoso, o pessoal está de parabéns, e eu quero estar sempre presente para aplaudir vocês. Parabéns. É a segunda vez que eu venho aqui com o meu patrão, no Brasil, e ele gosta. Muito satisfeito, ele riu. Obrigada. Eu sou gaúcha, e sempre que eu venho para o Rio de Janeiro, eu venho assistir aqui algum coreto, eu acho que ele é uma síntese do espírito carioca, a melhor coisa que tem na cidade. Valeu, obrigada. Olá, pessoal. Estou aqui na Praça São Salvador. Aqui, todos os domingos, já há muito tempo, existe a reunião de músicos para tocar Chorinho aqui na Praça, e é tão tradicional, e é um gesto, uma atividade de tanta confraternização e de tanta qualidade musical, que foi tombado como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro, graças à iniciativa do deputado Valdeque Carneiro, do Partido dos Trabalhadores, que apresentou o projeto de lei, que foi transformado em lei. Então, ao mesmo tempo em que eu saúdo Valdeque, eu parabenizo Valdeque, eu parabenizo a todos os músicos aqui, desse Chorinho, na Praça São Salvador, e a todos os moradores da Praça São Salvador, e aqui do entorno, eu sou um assílio frequentador, todos os domingos, quando posso, eu estou aqui, de forma a grande vitória da cultura brasileira e da cultura do Estado do Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL